Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Eu acredito que Deus está sempre à procura de pessoas para promover. Você me ouviu? E não apenas promover no Ministério, Deus quer promover os crentes, seus filhos, em posições, em empresas e lá fora no mundo. Porque somos cabeça e não cauda, em cima e não embaixo. Hoje eu quero falar com você sobre o valor da experiência. A única maneira de se obter a experiência é passando por coisas. E assim, muitas vezes, odiamos as coisas que passamos que não são confortáveis, mas você nunca poderá aprender nada se fugir de tudo. Deixe-me dizer de novo, você nunca vai aprender nada se fugir de tudo. Você nunca aprenderá a amar pessoas indignas se toda vez que for difícil conviver, você apenas tirá-las da sua vida e tentar encontrar outras pessoas. Somos ungidos para as coisas difíceis? Você vai entender em um minuto. Sabe, nós não precisamos ser cheios do Espírito Santo para as coisas fáceis? Você pode fazer o que precisa fazer. Com um sorriso no seu rosto. Sim, nós podemos. Tudo bem. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, quanta experiência você tem? Bem, e sabe, se você tem 40, você tem mais experiência do que quando tinha 30? Ou mais do que quando tinha 20 anos? E assim, uau, é só pensar em quanta experiência você tem agora? Agora, se você tem 18 anos, você acha que já sabe tudo? E você está muito feliz em contar isso a todos? E corrigi-los? Olhar para os outros como se fossem um pouco estúpidos porque não entendem o que você entende? Mas veja, só porque alguém não consegue mexer em um iPhone, não significa que não tenha sabedoria? Eu tirei duas selfies em toda a minha vida e uma saiu torta, sabe? Mas agora eu... Provérbios 3, verso 13. Ele é um homem que encontra sabedoria hábil e piedosa. Um homem que obtém entendimento, tirando-o da palavra de Deus e das experiências da vida. Então, nós aprendemos com a palavra de Deus. Para ser honesta, até mesmo a palavra de Deus não significa para nós o que precisa significar até que ela tenha sido testada e experimentada em nossas vidas. E nós tenhamos experiência. É por isso que apenas porque você destacou em amarelo na sua Bíblia, não significa que você sabe alguma coisa. Então, se eu falo sobre uma escritura hoje, você abre sua Bíblia e você deixou toda a página sublinhada em três cores diferentes, não fique aí esperando que a pessoa ao seu lado veja o quanto espiritual você é. Nós nunca sabemos coisa alguma até que façamos isso. E eu posso acrescentar consistentemente. Porque não é o que nós fazemos uma única vez. O que nos dá ótimas vidas é o que fazemos bem em todas as situações, em todo o tempo. A primeira pergunta que você provavelmente terá em qualquer entrevista de emprego é... Quanta experiência você tem? Agora, talvez vão lhe perguntar sobre sua formação e há lugares que vão contratá-lo apenas com base em sua formação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você tiver uma formação e experiência... Agora, então, você é visto como sendo ainda mais valioso. E o bom é que na economia de Deus, mesmo que você não tenha um conhecimento intelectual, saber como fazer alguma coisa, se você tiver experiência com Deus, Ele pode ungir você para fazer algo. Veja você, talvez você saiba porque eu já disse, mas você realmente não tem nenhuma ideia do quanto ao natural, sem Deus, eu não sou qualificada para fazer o que eu estou fazendo. Eu nunca assisti a uma aula sobre falar em público. Nunca ninguém me ensinou como montar um sermão. Eu não fui a uma escola bíblica. Eu nunca fiz uma faculdade, embora eu tenha cerca de quatro diplomas, o que é muito interessante. Eu os consegui da melhor maneira, sabe? Eles simplesmente os dão porque você sabe todas essas coisas e... Quero dizer a verdade, é muito legal. No natural, com certeza, eu não tenho o que o mundo chamaria de uma voz maravilhosa. Eu só estou levantando uma questão, sabe? Que quando Deus, quando Ele unge alguma coisa, Ele pode usar um burro se Ele quiser. Vamos lá. Então, não importa o quão capacitado você seja, não coloque toda a sua dependência nisso. Sabe, eles me dizem às vezes, bem, você provavelmente não deveria dizer às pessoas, sabe? Que você não foi para a faculdade, que você não... Eu digo, por que não? Isso é o que eles precisam saber. Eles têm que saber que qualquer ser humano entregue a Deus, pode fazer coisas incríveis, inacreditáveis. E eu vou te dizer o que mais, pessoas como eu, irritam demais a comunidade religiosa. Agora, se é ruim para eles eu estar fazendo isso, muito mais se eu tiver sucesso. Bem, o que qualifica você? Bem, sabe até mesmo, a Bíblia mesmo diz, falando de Jesus, que Ele era qualificado porque a unção de Deus estava sobre Ele para pregar o Evangelho aos fracos e também aos pobres. Então, você pode ser qualificado pela unção de Deus. E nós não estamos falando sobre a unção suficiente hoje. Quanta experiência você tem? Sabe, Deus está procurando a mesma coisa. Eu acredito que Deus está sempre à procura de pessoas para promover. Você me ouviu? Não apenas para promover no ministério, Deus quer promover os crentes, os seus filhos em posições, em empresas e lá fora no mundo. Porque somos cabeça e não cauda, em cima e não embaixo. E Deus quer que as pessoas não apenas tenham uma boa formação, mas tenham sabedoria e experiência com Ele para ocupar posições de autoridade para que possam liderar. O que você acha? Quão incrível você acha que essa nação seria se cada líder que nós tivéssemos fosse alguém que conhecesse a palavra e tivesse muita experiência pessoal com Deus? Meu Deus! Deus procura o mesmo, sabe? Deuteronômio 1,13. Moisés chegou a um ponto em que disse, Deus, olha, eu não posso fazer isso sozinho. Eu não posso levar todas essas pessoas se você não vem para ajudar-me. E veja o que Deus lhe disse. De acordo com cada tribo, eu os colocarei como chefes de vocês. Deuteronômio 1,15. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, homens respeitados. Quer saber? Reunhei e não encontrei a palavra talentoso nesta lista. Ele não diz, vai, encontre alguém talentoso. Ele disse, encontre alguém que seja sábio, com discernimento, com entendimento e que tenha experiência. Esse é alguém que eu posso usar. Então o bom de tudo isso é que ninguém aqui neste lugar está desqualificado para ser grandemente usado por Deus. Se você realmente apenas ir em frente e obter experiência de vida e não apenas lamentar e gemer em cada uma delas, mas na verdade tire algo de cada uma delas e deixe-as lhe ensinar. A formação é boa, mas a sabedoria é muito melhor. E sabe? José teve um sonho. Mas antes de ver o seu sonho se cumprir, ele teve que obter muita experiência. Quero que você pense nisso. Por que Deus nos dá um sonho, uma visão, ou ele coloca algo em nosso coração, mas então nós não podemos vê-lo acontecer por anos e anos e anos? Porque veja, não nos basta apenas ter um dom, ou até mesmo um chamado de Deus. Você tem que ter experiência. José passou por muitas coisas difíceis e ter a experiência de que eu estou falando hoje realmente não é nada fácil. Nós não podemos obter o tipo de experiência que nós precisamos para sermos usados poderosamente por Deus se tudo em nossas vidas é muito bom o tempo todo. E nunca precisamos lidar com coisa alguma. Sabe, eu não consegui ir à faculdade, mas eu fui à escola da vida. Amém? E então, quando você está passando pela vida, você pode ser orientado e construído pelo Espírito Santo. Porque vou te contar uma coisa. Algumas das maiores lições que eu aprendi na minha vida, eu aprendi na minha vida diária, quando meus filhos eram pequenos, em lugares como supermercado, apenas fazendo compras e coisas desse tipo, sabe? Deus pode ensiná-lo em qualquer lugar, se você quiser aprender. E Ele pode ensiná-lo através de qualquer coisa. Então, quando você passar por algo difícil, pare de dizer, eu odeio isso, eu odeio isso, porque você não faz uma nova oração e diz, Deus, já que eu estou passando por isso mesmo, que tal me ensinar algo? Amém! Eu sei que o diabo queria me fazer mal, mas sei que você pode tirar algo de bom disso. E disso, se você deixar. Agora, ninguém adora passar por momentos difíceis, mas podemos aprender a ter uma atitude diferente em relação a eles. E sabe, Moisés foi chamado por Deus, ele soube por um longo, longo tempo. E como você sabe, ele saiu muito antes de Deus o liberar, apenas por empolgação da alma, o que todos nós tendemos a fazer. Sabe, ele matou um egípcio, então, alguém viu aquilo e ele sabia que iria ter problemas, então ele correu para o deserto, viveu 40 anos lá e finalmente, Deus disse, você está qualificado. É incrível que 40 anos no fundo do nada farão por você, sabe? É incrível que estar em um trabalho que você realmente não gosta, com um chefe que não te trata muito bem, e outros funcionários que também não o tratam bem, é incrível que isso pode fazer por você. Vai ser difícil hoje, não é? Você vai fazer isso ficar difícil. Ok. Você sabe como eu aprendi a não maltratar as pessoas? Eu trabalhei durante 5 anos por alguém que me maltratava. Estão me ouvindo? Eu implorei a Deus que ele nasce de lá. Quero dizer, eu não entendia porque Deus não lidava com aquele cara. Ele era um cristão e eu não entendia. Deus, como você pode deixá-lo tratar as pessoas desse jeito? Mas sabe de uma coisa? Eu precisava dessa experiência? Porque eu passei por uma série de coisas difíceis na minha vida e eu era um pouco dura, sabe? Eu tinha um exterior resistente e provavelmente eu não teria sido a pessoa mais agradável e beiga desse mundo se eu não tivesse tido essa experiência de saber como está do outro lado das coisas. Vamos lá? Mas veja, nós não entendemos quando estamos passando. vivemos a vida para a frente e entendemos para trás. Talvez você não entenda nada do que está passando agora, mas daqui a 5 anos pode entender. Como pode entender daqui a 1 ano? Eu olho para trás na minha vida e posso dizer honestamente que não tem muitas coisas pelas quais eu passei, pelas quais eu não agradeço a Deus agora. Eu falo isso porque eu sei que cada uma delas me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje e elas equiparam e qualificaram a mim para estar aqui hoje e ensinar a você. Eu não seria uma boa professora de Bíblia apenas porque estudei a Bíblia. Você tem que testar isso em sua vida. Eu posso até você com fogo na minha alma porque eu não apenas acho que isto é certo. Eu sei que isto está certo. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, estamos falando de Jesus, ele aprendeu. Eu não pensaria que Jesus precisasse aprender algo. Mas veja, a parte humana dele precisava. É por isso que ele é um sumo sacerdote que nos entende totalmente porque ele passou por tudo aquilo que nós passamos, mas ele nunca pecou. Isto é tão legal em relação a Jesus. Totalmente Deus, totalmente homem. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer, especialmente por meio daquilo que ele sofreu. Alguém percebe isso hoje? E por sua completa experiência, uma vez aperfeiçoado e perfeitamente equipado, ele tornou-se o autor e a fonte da salvação eterna para todos os que prestam atenção e obedecem a ele. Eu amo essa escritura. Jesus passou por muitas coisas. Ele aprendeu. Ele ganhou experiência. E até mesmo Jesus não poderia ser nosso salvador até ter a experiência para entender a nossa. É por isso que a Bíblia diz que temos um sumo sacerdote o qual entende nossas fraquezas e enfermidades porque ele foi tentado em todos os pontos exatamente como nós somos, mas ele não pecou. É por isso que você pode ir a Jesus e ele recebe você quando ninguém mais te aceita. Ele te aceita porque ele sentiu o que você sente. Ele sabe o que é ser maltratado. Ele sabe o que é as pessoas mentirem sobre você. Ele sabe o que é ser julgado e criticado. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser abusado e sofrer. Ele sabe o que é ser julgado. E todas as suas dificuldades, Jesus sabe delas. Ele sabe porque ele passou pelas coisas muito antes de qualquer um de nós ter passado. nós precisamos de experiência. Nós precisamos de uma experiência pessoal com Deus. Você não precisa de fé emprestada, não precisa de fé de segunda mão. Você não pode viver no mundo hoje pela fé da sua mãe ou pela fé da sua avó ou pela fé do seu pastor. Você tem que ter a sua própria fé. E a única maneira de você ter a sua própria fé é tendo suas próprias experiências. Vamos lá. Êxodo 29, 45, 46 Eu habitarei entre os israelitas e eu serei o seu Deus. E eles saberão pelo quê? Pela experiência pessoal. Alguém diz, como você está? Oh, passando pelas coisas. Quem quer saber? Graças a Deus você está passando e não está preso no meio das coisas. Passar por lá não é realmente tão ruim assim. Significa que ainda está se movendo. Amém? E eles saberão por experiência pessoal que eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirou da terra do Egito. Eu sou o seu Deus. O capítulo 8 de Deuteronômio é um dos meus capítulos favoritos na Bíblia. E eu vivi esse capítulo na minha própria vida. Eu não tinha nenhuma ideia do que Deus estava fazendo na minha vida. E quando Ele mostrou meu capítulo 8 em Deuteronômio e me permitiu entender isso. Isso foi tão útil para mim. Não temos tempo para passar por tudo agora, mas vamos dizer rapidamente que quando... Sabe, na minha infância eu fui abusada, eu casei com o primeiro cara que apareceu, foi um pesadelo de cinco anos. Finalmente Deus enviou o David para a minha vida. Então fui eu um pesadelo para ele por muitos anos. E então... Eu estava sofrendo de todas as maneiras possíveis. Eu amava a Deus. Íamos à igreja. Nos anos 70, Deus realmente tocou na minha vida. Ele me deu esse desejo e me chamou para ensinar a sua palavra. Eu tive um sonho dEle, uma visão, mas eu não tinha experiência. Não é o tipo de experiência que eu precisava para me qualificar para estar aqui, poder realmente dizer a você, ei, eu entendo. Eu sei que você está passando, mas eu também sei que Deus é fiel e que se você não desistir dEle, com certeza você vai sair do outro lado. E quando eu lhe digo isso, acho que você pode sentir em seu espírito que eu não estou apenas dizendo isso porque eu li na Bíblia. Você sabe que eu sei. E Deus quer que você saiba para que você possa ter a mesma convicção quando compartilhar com outras pessoas. Então, eu tive que viver, Deus deu o nome o oito, na minha vida. E tudo levou tanto tempo, tanto tempo, meu Deus. Eu não sou do tipo de pessoa que gosta de esperar, sabe? Prefiro que as coisas aconteçam o mais rápido possível, sabe? Ou você vai por todo mundo ensinar a palavra de Deus. Vem, vamos lá então. Cinco anos em um estudo da Bíblia. Sentei no chão da minha sala por cinco anos. 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 Eu senti que Deus me guiava a abandonar meu trabalho para que eu pudesse estudar a palavra porque eu não sabia nada. Você não pode ensinar a ninguém se você não sabe coisa alguma. E eu tinha três filhos pequenos, não podia ir à faculdade bíblica, então eu entrei na escola. Minha misericórdia, ele me virou de todas as maneiras. Bem, eu simplesmente não entendia nada. Lembro-me de um dia e eu estava gemendo, lamentando no meu carro. Deus, por que você não está fazendo nada para mim? Sabe, nós estávamos mal financeiramente, todos os meses tínhamos que ter um milagre para pagar nossas contas e eu tinha feito esse grande sacrifício ao deixar o meu trabalho para servir a Deus. Eu estava pensando que a recompensa viria no dia seguinte. E por seis anos eu tive menos do que eu tinha antes então eu pensei eu tenho que continuar trabalhando? Mas veja, se eu continuasse trabalhando, se eu não tivesse feito o que Deus me disse na época, eu não estaria aqui compartilhando isso com você hoje, porque eu tive que passar por esses anos difíceis para ser capaz de estar aqui e te dizer que se você está fazendo o que Deus lhe pediu para fazer, não tem como ele falhar com você ou decepcionar, Deus é fiel. Deus é definitivamente fiel. Eu quero incentivá-lo hoje a nunca desistir, a continuar com fé e com certeza você vai sair do outro lado e suas experiências, por mais dolorosas que sejam, não serão desperdiçadas. Deus vai usá-las para o bem em sua vida e para a vida de outras pessoas.